Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada aí, partida de Eudora, vamos estar jogando a partida de Eudora, build e vou modificar na hora, tá? Vou fazer alguma build aí, pensada no time rival, meu time aí conseguiu pegar o Show, que é o personagem, vamos dizer aqui, do meta, né? Então pegaram o Show, o pessoal do time dos caras lá pegaram a Lunox, então eu peguei a Eudora simplesmente pra burstar a Lunox, a Cloud ou a Rafaela. Se eu crescer um pouquinho 3 itens, eu consigo burstar a Lunox se ela não fazer build de HP. Se ela fazer full ataque, full ataque mágico, né, lógico, se ela fazer full ataque eu consigo explodir ela, tá? Ela não vai conseguir nem clicar, porque a Eudora é ignorante, ela com 3 itens consegue burstar, né? Eu gosto de jogar de Eudora, o pessoal aí fala que eu gosto de jogar com os personagens... Cotoco, vamos dizer assim, os personagens que não tem dedo, eu amo jogar com esses personagens, e vamos tentar aqui pegar o buff primeiro, eu acho, hein? Pegar o buff, vamos começar aí de penetração, isso aí, bota de penetração, vamos fazer. Na verdade, já aprendeu por não ter começado com o... com o livrinho, né? Só vamos, pode bater, show. Só quero pegar o buff, né? Nossa, que demora, cara. Bom, pegamos aqui, perdemos um minion, dois minions. Perdemos dois minions, né? Isso é ruim. Mas eu tenho o buff, isso é bom. Vamos ver se vai dar certo. Tentar iniciar aqui. Metade do HP, mais um combo, eu mato, né? O bicho. Acho que é nosso, eu garanto agora, né? Bom, beleza, garantimos. Só vamos, o pessoal tá aqui. Deixa eu flechar, né? Não compensa ficar ali, não. Ah, o pessoal tá andando em 3, como assim, cara? Hum, morri. Soltei um combo aqui, se eu tomar um hit, eu morro, né? Vou ter que voltar à base. O negócio não foi last, né? Você tem que ir, hein? Bom, deixa eu voltar por ali. Deixa eu acho que pegou nível 4. Nível 3 ainda? Não vai adiantar ir pra briga. Pegar nível 4 aí, eu vou, tá? Daí, acho que agora dá pra ir, hein? Fechou. Vamos ver aqui. Ah, DC tá ali, né? Fugiu, vamos fugir, vamos fugir. Sem HP, atenção, hein? Vamos voltar, vamos voltar mais pra trás. Acho que ali vai dar ruim. Beleza, vamos voltar. Não consegui acertar ultimate, não consegui fazer nada, praticamente. Só fiquei ali pra não perder muitos minions. Mas é isso, a bota tá feita, então eu já vou pra Cetra, tá? Primeiro item Cetra. Aí depois o resto eu improviso. Eu posso começar de penetração. Posso fazer cristal pra aumentar o dano. O show joga muito, cara. O show parou de bater no cara. O show ia matar, né? Ele parou pra deixar aqui, ó. Ele deixou o farm pro dano, né? O jogo muito bem, o show. Vou lá pro mid. Formar o mid aqui rapidamente. Daí, cara da tartaruga, o show deu, né? Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai demorar muito, hein? Pra fazer. Acho que não compensa não, demora muito pra fazer isso daqui. Vou guardar ultimate pra dar last hit, né? Acho que já dá pra burstar. Tá sem ultimate, né? O ultimate não está disponível. Eu preciso pegar o buffer lá. Deixa eu falar aqui que eu preciso do buffer. Chuta? Nossa, eu estou pra trás. Acho que é por isso. Acho que eu consigo pegar o DC, hein? Deixa eu flechar, porque senão eu vou morrer. A Alonox veio e não estava esperando. Eu ia flechar pra pegar o DC lá, né? Vamos segurar o farm. Beleza, eu acho que... O show não vai ajudar o buffer, será? Bom, vou limpar aqui rapidamente, né? Ah, o DC está ali. Eu vou ter que voltar à base. Não adianta sem mana, né? Não adianta ficar ali parado. Bom, Alonox está 3, 1. Esse é perigoso. Nossa, eu gosto de entrar 3, 4 de farm. Está o mesmo farm que o Miros, cara. Eu estou tranquilo. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ficar aqui parado do show. Vamos lá, vamos ficar aqui parado do show. Vamos precisar acabar logo o primeiro item, né? Que é o Cetra, pra não dar cooldown e muito dano. Vamos lá pro top. Eu já era, morreu esse aqui. Bom, conseguimos matar ele com ataque básico, né? Praticamente. Dá a recuada. Tô quase morrendo. Falta pouco pra ultimate. Morreu esse aqui, né? Ultimate disponível agora. Dá pra burstar, hein? 3 segundos. Não conseguimos matar o ultimate e só vamos. O pessoal desapareceu. O show joga muito bem, cara. O show praticamente tá me dando todas as kills aí. Vou voltar a base. Tem uma Rafaela fazendo ataque, quer ver? Ela fez ataque, né? Ela tá usando o livro de cooldown. Ela não vai aguentar o combo. Ah, eu vou pra... Eu ia fazer varinha, né? Já tem caminhada, mas eu vou fazer o cristal. Depois eu faço penetração. Aí eu acho que já... O pessoal não vai tancar de jeito nenhum, né? Praticamente vai ser impossível. E o pessoal do meu time lá? Ah, eu já fiz dois protetor de Atena aí. Então o pessoal não quer morrer pra Lunox, né? Então já fica aí de jeito aí, rapaziada. Faça o protetor no início do jogo. Vamos ver aqui se dá pra pegar. Só matar, né? Falta pouco. Deu bom, muito bom. Flash. O meu time tá jogando muito bem, né, cara? Eu não vou conseguir nem fazer dois itens, eu tô achando. Vou bater na torre, né? Beleza, conseguimos destruir. Vamos recuar. Sem emoção, só vamos voltar à base. Vou assim aqui. Vamos sair. O negócio tem que me dar o buff e só vamos. Garantimos. O pessoal deixou também, né, garantindo. Bom, só vamos esperar. Todo mundo top, dá pra pegar os caras aqui na jungle, hein? Deixar os tanques na frente. Bom, ou o ADC tá morto, né? Cadê o ADC? O ADC, o ADC, o ADC, o ADC. Cadê ele? Bom, morreu, eu tenho que pegar o ADC. Bom, depronto a dois, solta o ADC. Trava o ADC lá, né? Raio no ADC. Cadê o ADC? O show pegou a kill ainda, não sei como, né? Jogou muito bem. O pessoal focou pro... Todo mundo focou certo, né? Então, cada um focou aí o atacante dos caras. O atacante dos caras sumiu. Vamos formar logo isso daqui, ó. Bom, acho que eu já consigo burstar, né? Calma, o pessoal iniciou. Nossa, o pessoal desapareceu. Só sai. Tô muito forte. Só recua. Sem desespero, quero morrer não. Bom, três segundos pra ultimate, ninguém vem aqui. Vamos fazer varinha, porque já tá na metade dela, eu acho, cara. Falta só 920, depois eu troco, tá? A sequência seria agora a penetração. Que seria a Glyde aqui. Então já era, eu tô 7-0 e o que eu acertar eu mato já. Só não vou matar os tanques, né? Porque também não dá pra matar um gato aqui ainda. Mas eu vou matar a Rafaela, ó. Ela tá pedindo pra morrer. Em quem eu acertar dois tá morto. É praticamente isso. Vamos ver aqui, ó. Vamos recuar, pessoal. Lá no mid. Vamos, Lorde, na verdade. Beleza, o Lorde é nosso. Só ficar esperto agora, hein. Cara, eu vou combar tão rápido que o pessoal não vai ver nada. Ah, não. O Shou tirou do combo. Nossa, o pessoal nem viu o que aconteceu, cara. Deixa eu sair daqui. GG. Nossa, não deu distância. Tem que focar a Rubi, né? Vamos ver agora. Não consigo chegar perto. Rubi puxou. Precisa virar. Dá um rainha ali no tanque. Acabou o jogo. O pessoal soma com a habilidade 1, né? Então, rapaziada, a partida é de Eudora. É esse tempo que eu não jogo mais o Shou aqui, cara. Vou likear o Shou porque o Shou jogou muito, né? O Shou jogou muito, muito, muito. O Shou jogou muito, né? Isso daí foi o número de dano. Não fui o top dano, né? Causei pouco dano. Na verdade, eu só tava causando dano pra burstar o pessoal lá. Então é isso, rapaziada. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Fique com Deus. Forte abraço. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.